Meu vizinho da rua de baixo colocou uma janela no meu quintal. Reclamei. Ela falou que é na prefeitura reclamar. Já estou comprando tijolos pra fechar. Mal ela sabe. Expõe os segredos mais obscuros dos seus vizinhos. Meu vizinho casado era afim da minha mãe. Ele saia da calçada com a filha pequena e mandava a menina entrar na nossa casa correndo pra ele vir atrás e paquerar minha mãe, que também era casada. Mas agora não são mais. Ou ainda continuam casados. Vai que não é. Sempre que eu chegava do trabalho, tinha restos de comida na frente de casa. Um dia meu marido pegou minha vizinha, bem velha, jogando restos de comida bem em frente de casa. A pobre quase se foi quando ele chamou o nome dela. Por que ela jogava comida? Eu jogava de volta na casa dela. Eu morava de aluguel no fundo de uma casa e essa casa só tinha uma parede que dividia. Aí a menina venezolana vivia colocando a música da Marina Mendonça. Acabei decorando todas as músicas da cantora. Mas era todo dia que a guria venezolana colocava. Mal dava pra assistir TV ou ficar dentro de casa. Então eu desligava o padrão de energia. Se eu não podia nem assistir TV, ela também não podia ouvir música. Até que a mãe dela veio falar um monte de coisas pra mim. Eu disse pra mãe, se eu não posso assistir TV, ela não pode ouvir música. E assim ficamos quites. Mas quando a mãe dela saía, ela colocava o som alto de novo. Aí eu bati a porta com força que a guria se tocava e abaixava o som. Quando não era isso, eu assobiava num daqueles apitos. Aí ela parava. Eita, adoro uma quinta série. A minha vizinha paga de simpática com todos aqui na rua. Mas armou o barraco por causa de um muro que ela queria reformar com o dinheiro de outra vizinha. Entrou na justiça, não conseguiu e falou mal dessa vizinha pra todos. Como se ela fosse a errada. E minha irmã também tem treta com ela. Eu adoro, eu adoro essas confusões. Onde eu moro, a rua toda é parente. E aqui acontece de tudo. Que delícia. Muita fofoca. Volta aqui. Tchau.